Então, item 16, processo 48.500, 17, 47, 2008, 36, proposta de revogação da autorização otorgada à empresa Vale do Vacaria Sucre Alco S.A. por meio da resolução autorizativa 1978 de 2009, para implantação e exploração da UTE Vale do Vacaria, localizada no município de Cidrolândia, no estado de Mato Grosso do Sul. Diretor Lator, doutor André Pepitoni. Por meio da resolução autorizativa nº 1978 de 2009, a empresa Vale do Vacaria Sucre Alco S.A. foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia, mediante a implantação e a exploração da UTE Vale do Vacaria, com 156 MHz de capacidade instalada, utilizando bagaço de cana de açúcar como combustível, localizada no município de Cidrolândia, no estado do Mato Grosso do Sul. A referida UTE foi inscrita pela interessada, em 2008, na chamada pública nº 1-2008 da ANEL, como potencial interessada em compartilhar as instalações de transmissão de interesse exclusivo de centrais de geração de conexão compartilhada, ICG. De acordo com o resultado final da chamada pública, publicado em julho de 2008, a usina seria conectada à subestação coletora Cidrolândia, em 138 230 KV, localizada no estado do Mato Grosso do Sul. Em vista desse resultado, em 24 de novembro de 2008, foi realizado o leilão de transmissão nº 8, do qual fizeram parte tanto a ICG quanto a própria subestação coletora Cidrolândia, indústria 138 230 KV, a qual a usina seria conectada. Na sequência, após esforços evidados pela ANEL, a interessada celebrou, em 28 de setembro de 2009, o contrato de conexão ao sistema de transmissão, CCT, com a concessionária da ICG. Ocorre que a interessada, mediante a carta nº 12, de 6 de maio de 2010, solicitou a revogação da autorização para a implantação e exploração da UTE Vale do Vacaria, com fundamento em alegadas dificuldades financeiras que teriam inviabilizado o empreendimento. Em estado a se manifestar, quanto às eventuais implicações do pedido, a SCT, por meio do memorando 733, de 2010, destacou que, dessa forma, pode-se definir em duas as implicações da revogação das outorgas das duas centrais de geração. A primeira diz respeito à rede básica e a segunda diz respeito à ICG. Quanto à rede básica, as revogações das outorgas indicam que as instalações da subestação sindrolã de 230 KV, entradas de linha, interligação de barra, barramento, módulo geral, reatores de linha e outros componentes, perdem a função para as quais foram contratadas e permanecem onerando a rede básica. Outro viés com relação à rede básica a ser considerado é o pagamento da parcela da RAP correspondente a essas instalações recomendadas no relatório R1, Análise Técnica Econômica de Alternativas, documento da EPE, datado de 1º de setembro de 2008, com objetivo específico de dotar e adequar os sistemas de transmissão no estado do Mato Grosso do Sul e Goiás, com reforços estruturais para o escoamento da energia elétrica gerada a partir de pequenas centrais hidrelétricas e usinas térmicas da biomassa que atenderam a chamada pública número 001. Quanto à ICG, visto que essas instalações são remuneradas via encargos de conexão, de acordo com o regramento estabelecido na resolução normativa 320 de 2008 e na resolução homologatória 681 também de 2008, e que as relações entre os agentes de geração e de transmissão estão expressos nos termos dos CCTs celebrados em 28 de setembro de 2009, é de se inferir que as partes estão comprometidas em evitar seus maiores e melhores esforços para tentar resolver amigavelmente qualquer controvérsia decorrente dessa ação de revogação das outorgas da Vale do Vacari Açúcar e Álcool Limitada e da Ayanduí Açúcar e Álcool SA. Da mesma forma, a Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão, por intermédio do Memorando nº 314, desculpa, 354, que sumiu o texto aqui e apareceu, por intermédio do Memorando 354, de 26 de outubro de 2010, destacou a necessidade de observância da resolução normativa 320, de 2008, no sentido de que o gerador deve ressarcir o transmissor pelos investimentos realizados nas instalações de conexão da central geradora até a rede básica, que devem ser observadas as garantias estabelecidas no CCT e, por fim, observou que, uma vez revogada a outorga, o contrato de uso do sistema de transmissão, o CURCH, após quitados eventuais débitos, pode ser rescindido. Na sequência, a CEM, mediante o Memorando 311, de 2010, informou que a revogação dos atos autorizativos da UTE Vale do Vacaria não geram rebatimentos comerciais que afetem as concessionárias de distribuição e os consumidores finais. De posse de tais manifestações, a Superintendência de Concessão e Autorização de Geração, SCG, analisou o pleito e opinou pela revogação da autorização, conforme consta de sua nota técnica nº 2, 2011, datada de janeiro de 2011. Em 24 de janeiro de 2011, foi sorteado o relator do processo. A Procuradoria-Geral Danel, por meio do despacho 282, de 9 de maio de 2011, por não vislumbrar a Office, opinou pelo acolhamento do pedido de revogação, independente dos ônus impostos à rede básica. É o relatório. Procuradoria. Reitero o teor do parecer 287, de 2011, e opino pela possibilidade jurídica de deferimento do pedido de revogação, sem prejuízo das obrigações assumidas pela UTE, no CCT e no CUSTE. Trata-se de pedido da empresa Vale do Vacaria, Suque e Alco S.A., de revogação da resolução autorizativa 1978, de 2009, que autorizou a implantar e explorar em regime de produção independente de energia a UTE Vale do Vacaria. A interessada fundamenta seu pedido em fatores econômicos internacionais, no que seja a crise financeira, imprevisíveis e inevitáveis, que abalaram a economia mundial, com reflexo na economia nacional, que teriam inviabilizado seu plano de investimento e, portanto, inviabilizado também o empreendimento. A possibilidade jurídica da solicitação de revogação da autorização a pedido do agente encontra-se expressamente prevista no artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 6º, da resolução autorizativa 1978, de 2009. E, em relação ao contrato de conexão do sistema de transmissão, o CCT, conforme informado pela SCG em sua nota técnica nº 2, a interessada encaminhou o instrumento particular de destrato firmado com a concessionária da SCG em 14 de setembro de 2010, que, como cópia do comprovante de pagamento a ela efetuado. Já em relação às instalações persistentes à rede básica, ao analisar o assunto, a Procuradoria-Geral concluiu pela ilegitimidade da imposição de ressarcimento de ativos de rede básica como condição para revogação de autorização do agente gerador. Por sua clareza e objetividade, adoto as conclusões do despacho 282, de 2011, que transcrevo a seguir. Está citado no texto, não vou lê-lo. Diante do exposto, considerando a recomendação favorável emanada da SCG, contida na nota técnica nº 2, de 2011, e também considerando a recomendação favorável emanada da Procuradoria-Geral da ANEL, por meio do despacho 282, de 2011, concluo pela emissão de ato autorizativo proposto que revoga a autorização para a implantação e exploração da OTE Vale do Vacaria. Logo fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48500001747-2008, de 36, voto pela emissão de resolução, como a minuta anexa, com fins de revogar a resolução autorizativa nº 1.978, de 23 de junho de 2009, que autorizou a empresa Vale do Vacaria Açúcar e Álcool S.A. a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e a exploração da OTE Vale do Vacaria, com 156 megawatts de capacidade instalada, utilizando bagaço de cana de açúcar como combustível, localizado no município de Cidrolândia, no estado do Mato Grosso do Sul. É o voto. Ok, discussão. Essa substração, quando liberamos hoje alguma coisa, foi Cidrolândia também? Foi uma ligação? Na reunião de hoje não tinha alguma coisa nessa mesma, uma substração aí, uma ligação? Deve dar uma coisa de rapa aí? Não, a substração Cidrolândia faz parte de um lote, uma ampliação lá do edital. Ah, por causa de lá que está entrando com carga da Enersul, não sei o que. O cara da Brilhante que pediu para, queria que fosse um reforço, a substração. Aqui, senhor diretor, tem uma divergência já de outros casos, que a gente tratou em outras reuniões, que é o caso em que uma usina deixa um custo para a rede básica e quer uma revogação a pedido. A gente analisou essa questão de revogação a pedido, na verdade foi rescisão amigável de contrato de concessão a pedido. A diretoria examinou no caso da UT Carioba, teve parecida a procuradoria. Não lembro se o doutor Márcio era o procurador-geral ou se fez o parecer. Lembro que o doutor Márcio se manifestou sobre o assunto e fez o parecer. E o relator foi o doutor Romeu, e lá, como é pacífico na doutrina, a gente avalia se não tem prejuízo para o sistema. E aí, naquele caso, como não havia, sugeriu-se a rescisão amigável. Eu já externei isso no colegiado e cheguei a pedir vista para ver como é que faria o encaminhamento disso. Nessas hipóteses em que tem um custo para a rede básica, não cabe a revogação a pedido. Ou ele adimple, a gente faz a revogação, aceita a revogação a pedido, então a gente tem que partir para a revogação por cassação para executar a garantia e com isso compensar o custo que ele deixa. Então aqui é a situação idêntica. Tem um custo para a rede básica que fica ociosa e o agente quer uma revogação amigável, havendo custo. Eu continuo entendendo que não é viável. Aqui não foi executada a garantia. Exato, foi executada a garantia, mas a garantia aqui, ali é oriunda do CCT, e se presta a remunerar o agente da ICG, que faz a conexão da usina para a rede básica. No caso desse da ICG, não tem uma garantia por causa da rede básica? Na rede básica, não. Nesse edital não tinha previsão, nem no contrato com previsão. Oi? Tem que ser uma ação de cobrança com base no CCT ou no custo. No caso é para o custo, para a rede básica. Mas aí o que eu entendo é que como tem o custo, não cabe a rescisão amigável. Não tem porque se falar em rescisão amigável nessa porta. Na linha do que a gente defendeu em Carioba. Aí eu pedi vista naqueles outros casos para propor um encaminhamento. É o que eu vou fazer aqui novamente. Eu tenho a convicção desse entendimento, mas tenho que propor um encaminhamento adequado. Eu estava até aguardando para levar, porque os empreendedores estiveram comigo e mencionaram que tentariam negociar as usinas em vez de pedir a revogação. Então, aguardei, porque aí perdi o objeto da discussão. Mas como ela voltou, eu estou achando que o melhor é pedir vista de novo e já resolver isso. E aí não aguardar mais, porque eu estou aguardando um tempo. Se você pedir, vamos poupar aí os debates que já... De fato, tenho ciência do entendimento do diretor João, não compactu, externo ratifico a posição do voto. E, de fato, o processo está comigo desde 24 de janeiro de 2011. E assim, não tem mais razões de contribuir nessa instrução. A minha única dúvida, se não tem assim ainda uma posição firme, é que parece-me que, nesse caso, o CCT também tem uma garantia que é executada entre as partes. E o CCT é essa conexão com a rede básica. Então, se foi cumprido o CCT e o transmissor já sabia que, com a revogação do CCT, aquele pedaço da rede básica, quando estaria usindo, ele não seria necessário. Então, eu não sei se o transmissor da rede básica tem alguma coisa a reclamar. Essa é a minha dúvida. Que, em alguns casos, pode ser... O cara já sabia, fez porque quis. Pelo menos aquele pedaço, né? É o que eu penso. Agora, eu nunca... Não sei se o CCT, de fato, tem isso. Mas, eu acho que tem porque, no caso da ICG, as transmissoras exigiam cada vez mais de garantias para os geradores, até a ponta a gente ter regulamentado. Agora, a garantia é assim. Então, se tem, eu não sei, eu não tenho ainda uma posição, eu não sei se faz mais sentido alguma indenização para a rede básica. Além da que o transmissor já recebeu, se acontecer isso que eu estou dizendo, se for executada a garantia do CCT. Só isso. Bom, então, eu não vou perder muito tempo aí. Você vai me pedir vista, né? Então, eu já vou pedir. Eu tenho pedido de vista tudo, Julião. Aí, eu vou trazer tudo logo. Mas, eu estou aguardando porque ver essa... Os empreendedores entenderam qual era o meu ponto e disseram que farem uma negociação. Se tivesse uma coisa, eu já... Melhor, né? Olha. Obrigado.